Um crente frio Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente frio não sente vontade De adorar e exaltar a Deus Para orar e sentir preguiça É descobrido do poder do céu Um crente frio é despreparado E não cai com uma simples tentação Se neste culto tem um crente desse jeito Cristo quer neste momento aquecer teu coração Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente moro ele é misturado Serve a Deus e também serve ao mundo Busca os prazeres que a carne almeja E na igreja o fracasso está presente O crente moro ele é misturado O crente moro ele é misturado Se neste culto tem um crente desse jeito Entre no fogo do Senhor Sinta poder, saia queimado Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente quente tem autoridade Que emana do Senhor do mundo do céu É lavarei, perdoa, tocha ardente É praza viva do altar de Deus Um crente quente é abastecido Pela palavra e o poder que vem da cruz Ele não teme a morte nem o diabo Vamos ser, irmãos amados Crentes, crentes com Jesus Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Pois na mesa o fracasso está presente Também não queira ser um crente moro Quere ser vitorioso, seja um crente quente Um crente frio nunca queira ser Um crente frio nunca queira ser